Eu vou começar mostrando para vocês algumas opções de presentes para os pais mais formais, os pais mais sociais, que gostam e se vestem mais formalmente. Nós temos aqui algumas camisas sociais muito bonitas, várias opções de cores e o preço muito bom também, que dá até para fazer um mix e montar alguns kits. Por exemplo, as camisas estão por R$ 59,90 e as gravatas, se você quiser fazer um mix camisa com gravata, todas essas são R$ 3,00 por R$ 100,00. Então, fica um presente interessante, bonito, bacana e super em conta. Se você quer caprichar um pouco mais, tem também toda nessa linha mais formal, mais chique, o sapato e o cinto de couro, que você pode dar separadamente ou fazer um kit, fazer um mix que fica bacana. O sapato é R$ 287,00 e o cinto também de couro R$ 59,00. Agora, se o seu pai tem um estilo mais esportivo, mais casual, se ele é ligado às tendências de moda, se ele gosta do mundo da moda, você pode tentar pegar um presente também mais parecido com ele. Por exemplo, aqui nós temos lindas opções de sapatos. Temos o sapatênis e o mocassin, que são sapatos mais modernos, mais atuais e estão na faixa de R$ 200,00 cada. Para complementar, para fazer um mix bacana, tem também todas as opções de cinto em várias cores de lona e de couro, que harmoniza, combina muito bem tanto com o sapatênis quanto com o mocassin. Um presente clássico que todo mundo ama, que nunca sai de moda e que você pode apostar também, é a calça jeans. A calça jeans você nunca erra e o seu pai vai gostar com toda certeza. Na loja, a faixa de preço dos jeans são R$ 120,00. Agora, se você quiser dar uma coisa mais moderna ainda, mais atual, podemos ir também para as bermudas com padronagens diferentes. Aqui a gente tem as bermudas com padronagem xadrez, que agora para o inverno e para o verão é uma ótima pedida. Também temos as camisas polos, que estão todas na faixa de R$ 70,00, com várias opções de couro. Tem as listradas, as lisas, então é um presente fácil de agradar e com certeza você não vai errar. Se você está pensando no conforto do seu pai, se o seu pai é um pai mais caseiro, que gosta de curtir um final de semana tranquilo em casa, temos boas opções para ele também. Aqui nós temos pijamas de várias cores, pijamas de algodão, que são super confortáveis, são bonitinhos, dá para ficar em casa, dá para passar o final de semana muito confortável. Tem também o chinelo em couro, que está na faixa de R$ 79,00. Os pijamas também são R$ 79,00. E conforto, a gente não fala de outra coisa do que uma camiseta normal de malha, que é ótimo. Você coloca com a bermuda, com jeans, também tem várias opções de cores e tem também opções de estampas, mistrado, floral, muitas cores bacanas. As camisetas de malha são na faixa de R$ 40,00. Bom, eu espero que as dicas ajudem, tirem algumas dúvidas, deem alguma inspiração para você comprar o presente do Dia dos Pais. Mas o importante mesmo é aproveitar muito o Dia dos Pais com seu pai, com muito carinho, amor, passar um domingo em família gostoso, afinal de contas isso não tem preço. Tchau, tchau.